Olha, deixa eu puxar aqui no zoom, vamos ver, o que você pegou aí? Olha! Traíra bonita, hein, véi? Aí, ó, fala que não pega peixe, ó. Tá vendo? O Du. O negócio do Du é vender traíra de pesca, mas pescar não pesca não, senão a mulher dá couro nele. Vai lá, ele fala que vai pescar, que não sei o quê. Aí depois a mulher que vai bater nele. Olha, boa traíra, hein? Boa traíra mesmo, hein? Rapaz! Solta ela aí pra nós ver. Pegando... Bonita ela, hein? Tirar uma fotinha dela aí também. Será? Vamos encostar aí. Motor do caiaque tá meio fraco, né? Aí sim, aí é vida, hein? Pegamos a nossa bota, hein? Vamos ver. Cadê ela? Olha. Deixa eu baixar o zoom aqui. Olha. Olha. Traíra boa, hein? Deixa eu tirar uma foto agora aí. Vai lá. É isso aí, ó. Já era. Se ninguém tá pegando quase nada, o que tá vindo é abençoado, né? O Fábio, mesma coisa. Não pegou nada. Não, eu não pego nada, não. Eu só venho aqui só pra filmar os parceiros só. Porque eu mesmo pegar... Não pega nada. Arquivo morto. Tá igual o Banco do Brasil. O maior arquivo morto do Brasil é o Banco do Brasil, né? Só constrói prédio e faz arquivo morto. Isso aí, né, rapaziada? Tu pega peixe. Fica de boa, né? Valeu.